Brinquedo lançou um terreno, espaço com a piscina e outro pra horta Eu roço, tu roço, depois eu planto a mandioca Eu roço, tu roço, depois eu planto a mandioca MC Brinquedo lançou um terreno, espaço com a piscina e outro pra horta Eu roço, tu roço, depois eu planto a mandioca